Olá galera, eu sou o Vini e estou aqui com o Black Wind, velho É aquele joguinho do antivírus, o coronavírus contamina milhares de pessoas Estou aqui novamente com a China, velho 12 mil infectados, vamos ver se eu ganho essa parada Se eu ganho, velho Já contaminei aqui, então vamos upar um pouco aqui, né, o coronavírus Mano, eu vou upar com o vento, mano, com o ar, pra infectar pelo ar É meio pesado, né, mano, que agora que o bagulho chegou aqui no Brasil O bagulho está completamente, tipo, bizarro o bagulho, mano Parece fim dos tempos Mas esse daqui é apenas um jogo, não é uma demonstração É só parar, gente, de se distrair e se divertir um pouco Na verdade, não tem nada de ser divertido, não é verdade? Não tem nada de ser divertido, vamos pegar aqui Um pouquinho Cruelândia Opa, pegar esses... Esse negócio de... XPzinho aqui, né Pra aumentar Mas Transmissão Evoluir Tá Tem que pegar o frio Pegar mais esse daqui Inspirados, tá, tá, tá Islândia Opa Sintoma de insônia Tá Tá Pegar mais... Com isso aqui, beleza Opa Mais infeccioso que a tuberculose Caraca, velho Pior que está mesmo Esse coronavírus está mais infeccioso que a tuberculose A Índia Tá Olha como ele está indo rápido, velho Puta que pariu Diga Nossa, estamos indo muito rápido Pegar mais esse daqui Estão os ônibus e os... Opa O avião foi infectado pra lá Mais infeccioso que o HIV Caraca, agora Madagascar ali não Tá, pegar mais aqui Madagascar não tem ninguém, né, velho Tá Peguei mais aqui Hum, hum, hum Eu ganho só indo fazendo um xpzinho Nova religião Nova doença Minora no espalho, tá Olha como estendo muito rápido, velho Naquela região ali, velho Meu Deus do céu Remédio em Reino Unido Tá, então quer dizer que eles começaram a fazer doença Vamos aumentar aqui a infecção pelo ar Nossa Tá Beleza, beleza Uma mutação ali No Afeganistão tem bastante gente No Brasil ainda não foi infectado Na Grílandia também não Não, não, não Na Madagascar não China começa a trabalhar com a cura Na Austrália já tem 13, 19 Cara, que está aí aumentando rápido na Austrália, velho Meu Deus Meu Deus Bolas vermelhas Tá, tá Pegar mais, mais, mais Aqui de Uns negocinho pra aumentar ali, né Pra dar um up Tá Peguei mais Experiencinha Assim por diante Assim por diante Bagulho não para, velho Vou aumentar aqui Na água Contaminação da água, né Tá Beleza, 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 beleza Acho que eu posso fazer mais uma upgradezinha, né Eita, priola Sintoma Náusea Monitor Monifor Eu não consegui ler, velho Perter rápido o bagulho Tá Vamos Sintomas Habilidades Contra remédios Vai, vamos evoluir aqui Contra remédio Dá pra evoluir mais um? Vai, vai Vai mais um mesmo Beleza Contra remédios Para ficar tipo imune aos remédios, né Acho bom até Tá Ainda não chegando no Brasil De boas De boas Mais uma O bolo já começou louco, velho Mano Olha o tanto Mano Fazer um upgradez aqui Nas recidências bacterias, né Pra ficar imune a bactéria Jogar os mosquitos também Um pouco, né Tá Eu quero chegar na Grolandia Porque tá frio ali, mano Se chegar ali, sucesso Nossa Tô fazendo de avião infectado, velho Nossa senhora, velho Infectar aqui também Infectar mais um pouco aqui Mais infeccioso que a gripe comum Caraca Caraca Caraca, moleque O bagulho tá louco, velho Chegou no Brasil Puta Duzentos e sessenta Trezentos e cinquenta Nossa Chegou no Brasil A favor Uhum Grolandia Nossa 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 Não para, velho E os aviões E os navios Tudo infectado Indo infectar os outros Países Nossa Vamos fazer um upgrade aqui No pombo, vai Evoluir o pombo Né Um pouco mais Aqui também Aqui também Aqui também Tá vindo muito boga de DNA, velho É bom Nossa, como tá infectando aquela cidade ali Sintoma para número modificado Caramba Mano, se chegar na Groenlândia eu ganho, velho Ah, chega na Groenlândia, velho Meu Deus Tá muito rápido ali, mano Japão Nossa Tá muito rápido, velho Chegou na Groenlândia Caraca Chegou na Groenlândia, velho Vamos pegar no pulmão agora Não, pera Suor Um pouco aqui no pulmão Supressão de imunológica Perificar o ponto do mundo Nossa Mano Tá devastador, velho Primeira morte em Irã Caraca, velho Nossa O bagulho tá muito rápido, mano Olha como tá O agulho, velho Nossa 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 Mano E o poder de DNA subindo Nossa Pegar aqui também Nossa, mano Já liberaram a cura Então a gente tem que Debater a cura, né A gente tem que Não deixar eles Ampliar a cura Então vamos evoluir aqui Evoluir a genética, né Pra não ampliar a cura Então, olha lá Quando o barquinho chega ali O avião chega na cura A gente tem que quebrar Quebrou Ele vai vir mais um aqui Pera aí Chegou aqui Nesse quebra também Sintoma Cisto modificado Tá Ele mesmo Deve uma modificação Agora a gente já tá pegando loucura Vamos pegar aqui no calor, né Pra Pros países que tem bagulho de calor Tá Inflamação Anemia Valência Nossa Que pesado Lute contra o vírus Tá Nossa Tá muito pesado Olha o tanto de gente Velho Pegou até no Madagascar agora Caraca Quando eu vi os teus padrões Não consegui ler Porque você não queria pertença Tá Mano O bagulho está Uma catástrofe Eu Anarquia Foi o primeiro Eu não consegui ler Caramba Tô apertando rápido Velho Mas mano Está Tudo Já prejudicado O vírus pegou No mundo Tudo Nossa Eu acho que já tem gente Nossa Nossa Tem muita gente morrendo Velho Nossa Islândia Anarquia África Caraca Governo de Botswana Caiu Caraca As notícias apareciam No canto Nossa Governo de Babacu Balbaçãs Caiu também Caraca Mano Que Coronavírus vai destruir a humanidade Coronavírus destruiu o mundo Apesar de esforço global Os poucos humanos que restaram Sabe que estão assistindo o fim da história Caraca Que ruim Nossa Que No Brasil morreu todos A Argentina está morrendo Ainda 2.400 Morreu todos Na Argentina Mais Pão de IDMA No Canadá Também Não posso Para nada Nossa Não posso Para nada Caraca Moleque Nossa Mano Tá Tá Crítico Tá Falta Pouquíssimas Pessoas Velho Outro Morreu tudo Morreu tudo Morreu tudo Tudo Morreu tudo Vitória Nossa Coronavírus eliminou Com sucesso Toda a vida da Terra Caraca Que loucura Então é isso Espero que Espero que você tenha Curtido Lave bem as mãos E cuida dos seus pais Um beijo Fui 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 Obrigado.